Não há mais mil madeiras lá, porque não vai nem nada, viu? Lá fora é que tem gente, viu gente? Nós vamos cantar esse louvor do qual ele pede sempre que cantamos E é um louvor que me marcou tudo em minha vida, minha história E marcará a história de cada um que está aqui nesta noite Para prestigiar esse evento Vamos começar, esse louvor vai ser ficarente, viu? Vamos lá? Por toda a minha vida Não há mais mil madeiras E aí Que se feche Não há mais mil madeiras Deu que? Que perigo, que? E a liberta, me atende Se acaba E a fé E para terminar Pois vai parar É escuro Mais ou menos É escuro Eu quero só agradecer aqui Os irmãos e irmãs Amor da marca da promessa Dentro da igreja do pastor Isaac Meu irmão Zéquinha, pastorista, chato O nosso pastor Isaac Maciel Quero agradecer ao pastor Pastor Luiz, pastor Luiz Matos E a vida dela Vamos adorar o Senhor Jesus Por toda a minha vida Ó Senhor, eu te louvarei Vamos lá Hoje eu te lembro de uma vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Quebra a força do que vem Vamos lá Vamos lá Hoje eu te lembro de uma vida E o pé A sua voz me acalmou Por as boas e arrefeiras E amar os seus mentes Eu me sinto, eu quero que você Trazesse comigo, ó Ó, tem que ser O teu nome é artíssimo Vamos gravar Não há Não há E se faz bem Diante da sua voz Não há Paz da vida E ninguém me parece Diante da sua voz E a verdade Na voz daquele Querido, no que eu sou Por as boas e arrefeiras Amém É escudo, perfeito É escudo Jesus é maravilhoso Oh, Deus maravilhoso E aí É escudo, perfeito É escudo, perfeito E aí É escudo, perfeito 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 Não há doença, nenhuma Que vive, que pede a atividade E a tempestade E a calma A raiva e o mundo E o seu palavra É tudo pra terminar É tudo Só que gostou Preparou